Depois de me dar a vida, agora me vem a morte E força essa despedida a quem me fazia forte Fortaleza destruída, esperança de que mais Que a tristeza da partida prevaleça o amor e a paz Não há explicação cabida do que você me deu O desenganado vinda logo que te conheceu E renega a mão que finda com o fio de luz Mas que hoje levou a guia que sempre me conduz Adjetivos à parte, a morte não é mais assunto Pois nunca que há de enterrar o que construímos juntos Tanto cuidado e carinho, onde é que se reverter Num homem que seu caminho tem de assente esquecer Depois de me dar a vida, agora me vem a morte E força essa despedida a quem me fazia forte Fortaleza destruída, esperança de que mais Que a tristeza da partida prevaleça o amor e a paz Não há explicação cabida do que você me deu O desenganado vinda logo que te conheceu E renega a mão que finda com o fio de luz Mas que hoje levou a guia que sempre me conduz Adjetivos à parte, a morte não é mais assunto Pois nunca que há de enterrar o que construímos juntos Tanto cuidado e carinho, onde é que se reverter Num homem que seu caminho triga sem te esquecer Adjetivos à parte, a morte não é mais assunto Pois nunca que há de enterrar o que construímos juntos Tanto cuidado e carinho, onde é que se reverter Num homem que seu caminho trilha sem te esquecer Onde é que se reverteram, onde é que se reverter